Durante o final da década de 90 e início dos anos 2000, Sean William Scott fez o seu nome como uma das estrelas da franquia American Pie. Seu personagem Steve Stifler é indiscutivelmente um dos mais memoráveis da época e conquistou um lugar especial na história da cultura pop. Em meado dos anos 2000, ele continuou a aparecer em algumas comédias bastante populares, mas quando chegou a década de 2010, ele começou a desaparecer dos holofotes. E muitos se perguntaram, o que aconteceu com Sean William Scott? Antes de American Pie, Scott não era um artista notável. Ele não tinha créditos em longa-metragens e emprestava seu talento para comerciais de TV. Aos 28 anos, ele trabalhava em uma loja de varejos americana e participava de muitas audições. Seus esforços acabaram resultando em um papel em American Pie. Parte de suas primeiras lutas podem ser atribuídas à forma de como Scott se via no começo da vida profissional. Em uma entrevista à NBC em 2008, ele revelou que sempre se imaginou em uma carreira esportiva. Filmes eram a minha paixão. Quando meu irmão começou o artigo The Onion, me lembrei que poderia ser muito mais do que um atleta profissional estressado. Me formei cedo, disse aos meus treinadores que não iria mais praticar esportes e me mudei para Los Angeles. Tive sorte, consegui um empresário e foi isso. Quando Scott foi contratado pela primeira vez para o papel de Stifler, não havia sido chamado para um personagem principal. E teria apenas uma presença passageira na história do primeiro filme. Em entrevista à Entertainment Weekly em 2019, ele disse... O personagem Stifler estava em duas ou três cenas. Ele foi escrito para ser tão idiota que eu fiquei tipo... Eu nem sei se gostaria de interpretar esse cara. Então pensei... Vou reescrever um pouco, fazer dele o cara que você odeia amar. Ele provavelmente é inseguro. Ele é o cara que mais quer ser amado. Como era de se esperar, seu papel na produção resultou em um pagamento medíocre. Apenas 8 mil dólares. Mesmo assim, ele enxergou no papel uma oportunidade única em sua vida. Stifler foi um personagem muito divertido de interpretar. No início da minha carreira, aquele gênero de filmes de comédias malucas, classificadas como menores, estava indo muito bem. Então, por mais que eu quisesse fazer algo mais dramático ou sério, eu estava tipo... Esse personagem é muito mais divertido de interpretar do que um cara hétero chato. Diz Scott ao Yahoo 20 anos após o primeiro American Pie, refletindo sobre o papel. 1999 foi o ano que a América atingiu o auge do cinema adolescente. Ela é demais, 10 coisas que odeio em você, segundo as intenções e nunca fui beijada foram lançamentos naquele mesmo ano. Mas nenhum filme adolescente fez mais sucesso do que American Pie. Que ultrapassou a marca de 100 milhões de dólares nas bilheterias americanas. E popularizou sozinho o termo MILF. Muitos começaram a falar sobre a comédia, e boa parte dessas conversas envolvia Sean William Scott. Que personificava uma versão clássica da imaturidade masculina. Cujo compromisso com o papel transformou o que poderia ter sido um personagem odiado em favorito dos fãs. Stifler é tão icônico que durou até mesmo nas várias sequências da franquia. Ao analisar American Pie, O Reencontro, de 2012. O crítico Roger Ebert mencionou sua afinidade com o personagem, chamando-o de destaque do filme. Sean William Scott assumiu o papel de Stifler, e parece capaz de se transformar em uma pessoa inteiramente nova. Olhos estreitos, largo sorriso maníaco, foco assustador, ainda com todo zelo pela sedução e aventura que teve no colégio. A engenhosidade com que ele destrói o jet skis de dois idiotas só pode ser admirada. Infelizmente para muitos, o papel de Steve Stifler foi uma piada cruel com o ator ao longo dos anos. Ele está tão associado a esse personagem e outros semelhantes, que os cineastas e o público têm dificuldade em vê-lo em qualquer outra coisa. Como resultado, nenhuma de suas tentativas de desempenhar papéis sérios, como no filme Just Before I Go, teve o efeito desejado. Sua primeira aparição, nos anos 2000, aconteceu no filme Premonição. Depois, Scott encabeçou o filme de Todd Phillips, Caindo na Estrada, outra comédia obscena que o colocou entre um grupo de estudantes que pegam a estrada em busca de aventuras sexuais. Seus outros papéis nessa época incluíam o famoso Cara, Cadê Meu Carro? e o esquecido Evolução, em todos interpretando personagens similares. O que nos leva a uma velha questão de Hollywood e um tabu para muitos artistas. Você tenta repetir o sucesso de seu personagem interpretando outros similares? Ou tenta atuações diferentes em outros gêneros? Em uma entrevista ao site Black Film, Scott disse Embora filmes como O Império do Besterol Contra-Ataca e Old School escalassem o ator para papéis coadjuvantes, ele também teve muitas oportunidades de se tornar um ator principal. Em 2003, contra-assinou com Astro em Ascensão, Dwayne Johnson, no filme de ação Bem Vindo à Selva. Ele também assinou o contrato para o reboot de grande destaque de Os Gatões, uma nova balada, em 2005. Juntando-se a um elenco que incluía Johnny Knoxville, Jessica Simpson e Burt Reynolds. Nos anos seguintes, o ator participou de muitas comédias mal concebidas, muitas tentando recapturar a magia do personagem Stifler. Entre elas estão American Loser, Em Pé de Guerra e The Promotion. Em 2008, entretanto, Scott fez a diferença atuando ao lado de Paul Rudd, em Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Em parceria com o cineasta David Wayne, de Mais um Verão Americano, a produção recebeu críticas significativamente melhores do que outros filmes de Scott nesse período. E também se saiu melhor nas bilheterias. Vale mencionar as tentativas do ator em papéis mais sérios. Em 2003, protagonizou ao lado de Shaoyeon Fett, o filme de ação O Monge à Prova de Balas, produção baseada em uma história em quadrinhos. Na mesma época, esteve em Southland Tales, O Fim do Mundo. Um filme problemático e amplamente incoerente, que após anos de atrasos, foi lançado sem muita divulgação. Algum tempo depois, Scott adicionou mais dois fracassos em sua coleção. O suspense Bloodline e o drama policial Already Gone. Quando uma comédia se torna tão bem sucedida quanto American Pie, é normal que venham sequências. E a primeira chegou em 2001. A produção foi um sucesso estrondoso, que abriu portas para o terceiro filme com o nome American Pie, O Casamento. Nesse último, a história não era mais sobre aventuras sexuais de adolescentes. Mas em vez disso, assistir os personagens percorrerem os vários estágios da vida adulta. Em meio a tudo isso, Stifler permaneceu o mesmo. Nós sempre poderíamos contar com ele para rir de situações engraçadas e imprudentes. Em 2012, saiu o quarto e último filme da franquia original, sem contar com aqueles lançados diretos em DVD. Scott, como era de se esperar, retornou ao papel de Stifler, agora uma década mais velho, mas apenas um pouco mais sábio. Em uma entrevista ao site Digital Spy, o ator revelou que reuniu o elenco original para o novo filme. Foi ideia dele. Foi um longo tempo de produção, porque eu apresentei o filme há três anos. Uau, como será divertido interpretar Stifler em seus 30 anos. American Pie, O Reencontro, recebeu críticas mistas dos críticos, arrecadando mais de 234 milhões mundialmente. Se no primeiro filme, o ator recebeu um cachê de apenas 8 mil dólares, esse último recebeu a bagatela de 5 milhões. Com um pouco mais de 20 anos de carreira, Scott ainda é um ator ativo, embora seja difícil argumentar que qualquer um de seus papéis tenha chegado aos pés de Stifler, pelo menos no que diz respeito ao apelo dos fãs. Em 2018, ele assumiu o lugar de Crane Crawford na série policial da Fox, Máquina Mortífera. Embora ele estivesse entrado em uma produção repleta de polêmicas nos seus bastidores, sua presença até que deu um impulso positivo em publicidade para a série. Clane Crawford foi demitido da produção após entrar em confronto com o colega de elenco, Damon Wayans, com o áudio de uma discussão particular entre os dois tornando-se pública. Scott foi contratado como parceiro de Roger Mortar, mas em vez de simplesmente assumir o papel de Clane, recebeu seu próprio personagem. Wesley Cole era um ex-agente da CIA e veterano de guerra, que se mudou para Los Angeles para ficar mais próximo da filha que divide com a cirurgiã Meg Lawson. Alguns críticos acreditavam que o charme natural de Scott ajudaria a série a sobreviver à partida polêmica de seu ator principal. Infelizmente, não foi esse o caso. Combinado com a queda de audiência, a Fox parecia estar farta de todo o drama dos bastidores e acabou cancelando a série após sua terceira temporada em 2019. Embora Scott não tenha durado em Máquina Mortífera, esse não foi o fim de seu trabalho na Fox. Agora em 2021, ele retornou à emissora com Welcome to Flash, inspirada na comédia de sucesso da BBC e intitulada This Country. Esse projeto pode representar uma mudança fundamental em sua carreira, já que ele interpreta um padre, um personagem totalmente diferente de seus habituais. Ele é uma figura de autoridade na vida de alguns jovens encrenqueiros que parecem ter sido alunos do Stifler. Além do seu trabalho na frente das câmeras, o ator também fez dublagens ao longo dos anos, seja para séries animadas ou videogames. Seu trabalho de voz mais conhecido é como o personagem Crash na franquia Era do Gelo. Ao contrário da maioria dos famosos, Sean Williams sempre preferiu manter sua vida pessoal estritamente reservada. Ele deve ser uma das poucas estrelas jovens de Hollywood sem um perfil no Instagram. Se você procurar, não vai encontrar. O ator já alegou que sempre foi cauteloso sobre sua vida pessoal, e que mesmo se estivesse namorando Britney Spears, não contaria ninguém sobre isso. Eu realmente não tenho desejo de namorar uma atriz super gostosa, porque elas são todas malucas de qualquer maneira. De qualquer forma, sou um cara muito reservado. Se eu estivesse saindo com Britney Spears, você não descobriria por mim. Prova que isso é verdade foi quando seu representante confirmou que ele havia se casado, mas não revelou quem era sua esposa. Em 2019, o ator confirmou a Us Weekly que estava namorando alguém. Mas a única informação que deu sobre sua namorada é que ela era uma ótima garota, e eles estavam super felizes. Claro que nada poderia ficar em segredo por muito tempo. E dentro de uma semana após a notícia, a identidade da mulher misteriosa foi revelada pelo site Page Six como Olivia Korenberg, uma designer de interiores. Oito anos antes de se casar, o ator havia ficado noivo de Lindsay Fremont, uma ex-modelo da Victoria's Secret, após uma escapada romântica na praia. Porém, em menos de um ano, o noivado chegou ao fim. Uma fonte anônima revelou que a separação foi amigável e que ambos continuaram amigos. Existiram rumores de que Scott já se relacionou com as estrelas de Hollywood, January Jones, Jamie King e a modelo Deanna Miller. Vale mencionar também que em março de 2011, Scott teve que abandonar qualquer trabalho e se afastar de Hollywood por um tempo. Foi uma surpresa para os fãs, mas no final das contas, era absolutamente necessário que ele fizesse isso, porque tinha que colocar sua vida pessoal em ordem. De acordo com o TMZ, o ator se internou voluntariamente em uma unidade de tratamento por 30 dias para tratar de questões pessoais e de saúde nunca reveladas. Desde sua passagem pela reabilitação, Scott nunca falou publicamente sobre o que levou à decisão de buscar ajuda profissional, sendo que nunca apareceu em nenhum tabloide ou reportagem da mídia tendo problemas. Ele já revelou que não gosta de festas e que talvez curtiria uma garrafa de vinho em casa. Voltando novamente ao Stifler, o ator já declarou que embora tenha passado por altos e baixos, não se arrepende do papel que alavancou sua carreira. Em uma entrevista à NBC, ele disse Esse filme me deu uma carreira. Enquanto Hollywood seguir o fluxo de vários anos com reboots e sequências bombando, Scott está muito bem envolvido com várias franquias. Em um tópico do Reddit em 2019, a estrela revelou que ficaria mais do que feliz em retornar não apenas a uma, mas a duas de suas comédias clássicas no futuro. O mundo precisa de uma sequência de Mas para aqueles que querem vê-lo novamente como Stifler, se um quinto American Pie tivesse sinal verde, o ator estará totalmente dentro, como diz a MovieWeb em 2019. Eu amo tanto esses caras. Se eu tivesse preocupado em ser rotulado, eu não teria feito quatro desses filmes. Eu só acho que é engraçado ver Stifler em diferentes estágios de sua vida, então vê-lo em seus 40 e tantos anos parece muito engraçado pra mim. Tchau, tchau.